E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RiverSoloHD, se inscreva no canal, ative o CD, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RiverSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, rapaziadinha, bora, 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 bora. Zabu, zabam, mocha, agora te falo, meu mano, que o sangue é vermelho, eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo, por isso agora, meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue. Entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me matar, porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o Saitseya, você é usado usar momoshi, usar a neva pra se esgueirar, já eu sou Naruto, o meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar. Tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, o seu reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor choppute, e pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Naruto no modo Kyuubi, é saco com espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu. Aí ioga, quantos pós de diamante cê cheirou pra te achar melhor que eu? Ai, mas que papo torto, por isso que eu compri o papel, né pós de diamante, aurora boreal, sempre que eu tô rimando cê vem com o céu. Ele falou que era o Saitseya, conheci o Saitseya e era um otário, normalmente ele vendia meteoro na lata, só pra um suar. Não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu QI, você é o ioga, eu sou xiriú, faço a cachoeira subir. Tá entendendo, irmão? É o reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, quem não veio preparado pra batalha não vai me matar. É esse peso que cê tem que carregar, o divino e na primeira fase você já sobrar. Porque essa porra é sem cortes, é corte de Tik Tok, eu mostro pra plateia que cê não é um cara forte. Cê é um MC de suporte que não tem ideologia, e tudo que cê faz é só causar sua hipocrisia. Não acho que ele seja um cara bom, que tenha o dom, que quando eu penso eu quero escutar o som. Eu te acho forçado, genérico e muito fraco, honestamente. Mano, cê sabe que é um fato. Vai deixar. Você pode ter ganhado na garrafa, você ganhou na garrafa e isso foi verdade. Só que o mérito não foi da sua habilidade, o mérito só foi da gravidade. Segue, mas eu continuo na minha fé, vai morrer igual o rei igual o zé. Uou, você vai ser a garrafinha, vou jogar você, e eu quero ver se cair em pé. Eu já tô de pé, então de pé, eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desenfleta. A culpa de um foguete subir não é da gravidade, e sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo sou indigente, não sei como pode. Tá ligado, mano, que minha rima é hilária. Desculpa porque eu não sei ter gravidade dentro do foguete, mano. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí, eu vou te falar. Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado na qualificação. Quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafiou o Tubarão. Irmão, o que que vai acontecer, o AJ? Então eu liberte suas mágoas, eu liberte todas essas mágoas. Entendi, ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sai de assassina. Você tá ligado, você não tem disciplina. A água que me alimenta é que te elimina. Hoje você vai, essa é a melhor base. E hoje você vai ficar no quadro. Ó. Depois dessa bacana eu vou sair com trauma. Arrepreendido Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Ele é violento Entrou no final, vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Bambam é de popó Arrubado! Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Eu acabo com essa festa Lindo, suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho Eu não consigo O que que você tá falando, véi? Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro, eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você Que batalha é essa que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candestina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal A rima é slow, hein, rapaziada Tamo junto É nóis, só bora Vai deixar o like Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote, eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu ficar rindo Você inteira Caralho É, garoto Caralho, parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma Doa aqui emperrada E o outro nem preciso falar Numa porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel Te matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato Nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe A rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jat Brasil Eu sou a cara do Coringa É o momento que eles me chamam E eles me aclamam Te aclamam Te aplaudem É o momento que eles pesquisam Eles se derramam Pra todo MC Que já vem até do underground Só que ainda faz isso Como eu faço Mas não reclama Como reclamam É por isso que eu tô aqui Eu já falei que isso é tipo Jesus Também meu mano Por fazer por mim E também por carregar sua cruz Como eu disse meu mano Quando eu rimava Eu nunca falava de amor Eu não sabia fazer um ataque Mandar uma resposta Nem mandava flow Então De uma certa forma Você é Jesus Pra esse moleque Que é o Mauro Henrique Não ensinou a andar sobre as águas Mas vinha flutuando o pitch Na hora da norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo anjo da zona leste Não Eu ressignifico A visão do rima Na zona leste A sua visão não confunde Na verdade Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico Na zona leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você Nos dias ruins Afinal A gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre E eu desato nós Se é que você entende O que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar e não precisa Levanta a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, Croi Eu me trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 peças e 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te estico Eles vivem em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Eu fico com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que o atleta da caixa É melhor que a do coração Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então tudo que as batalhas Do degravo estão vazias Essa é uma absurda Esse é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que você entende né rapaz Se depender de mim As undergrounds Eles vaziam nunca mais Eles vaziam nunca mais Eles vaziam de mentira Quer conhecer o underground Tem o arame e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash E começa a baixar o zoom Desculpa Mas a hipocrisia Que é o problema Eu já coloquei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma O inteligente bate no que é brigadeiro Entende meu mano Que mano eu sou verdadeiro O Breno Zimano agora sabe que eu Tenho um escudo Mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco tipo brincalhão Faço na sessão Tipo o olho Eu te afago com isqueiro Ué Na verdade vai perder pro Breno Porque você não treino Tanto que eu treino Eu Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já vi minha diferença Inteligente o otário Da tartaruga que mata destruidor E daqui a pisoteada pelo Mario Tá Se não chegar agora é um impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto Dragão Sou um cacto Não Eu faço toque e saio intacto Sim Porque eu causo fim Nessa sessão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente ganhou de você Igual Beck e Femin Então fica com a cara de bravão BLEB Vai deixar, rapaz Vai deixar Yeah Yeah Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Vem 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 Fico com a cara de bravão Memo Porque eu sou bravão Memo Cusão Toco seu coração Que ele é minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso Memo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde Sabe Posso Represento a minha cidade Posso Como alguns Antepassados Isso É A imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Isso é tão fácil Tão fácil Que você apoia isso faz tempo Trenos Você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque Sabe Que você se fodeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais títulos Fui eu É o que? Vai deixando o like e se inscrever Tudo vai ter vídeo aqui rapaziada Só bora Eu quero colocar comida na minha geladeira Enquanto uns caras aqui tão pra falar merda Mas a vida mesmo é sempre assim Uns carrega cruz Outros joga pedra Se você tá achando que você é o melhor de algum lugar na minha frente Meu truta, você tá cego Você pode ter um talento muito grande Mas pelo que eu tô vendo não é maior do que seu ego Tio Você quer falar que eu tô com Judas Judaria O que eu vou fazer com você é judiação Logo você que seu melhor amigo é o Krauk Enquanto eu tô andando com o Jandinho Fundação Nossa Olha o papo do cara Falou que o amigo dele é o Jandinho Fundação Você tá muita cota sem rimar E mesmo assim você só quer ganhar Distorcendo e com apelação E daí Que meu amigo é Krauk E que seu amigo é o Jandinho Fundação O Jesus era amigão do Judas Mesmo assim ele não deixou de salvar toda a nação Mas ele salvou mais do que isso Ele salvou todo o planeta Tio a base parou sem rimar Que ela não quer te ouvir Sabe que tudo que você faz é de caneta Você tá falando que eu tô apelando Meu truta, eu faço o que você faz Não Então se você não tá conseguindo ganhar E tá falando de Deus Vai passar a casa pra fazer uma oração Eu vou pra minha casa fazer oração Eu vou jogar o joelho no chão Eu vou agradecer a Deus e pedir perdão Pelo esses cara que soa pela na cronisação Parça, você quer falar das amizades Só que nessa fita truta cê toma rodo Você quer falar de amizade Jesus andava com sujo e prostituta Ele perdoava todos Perdoava todos Não, já disse que ele perdoava apenas aquele que se arrepende Mano, tá ligando que na minha frente truta Agora com certeza cê se rende Você tá falando que vai pôr o seu joelho no chão Mano, tá ligado pra mim? Você é um vacilão Pergunta pra Deus por que você não leva folhinha? Quem sabe semana que vem ela tá na sua mão Ela tá na minha mão, demorou Ela tava na minha mão E isso faz uns meses Eu faço todo dia a minha oração Por isso que essa folhinha eu já ganhei 18 vezes Você entendeu? Só que a sua rita Por isso que agora eu vou te matar Perdoa pai, ele não sabe o que fala Ele não sabe o que rima Ele só sabe julgar Mas se fosse no meu tempo Você e todos os seus amigos eram fregueses Mano, com certeza essa folhinha eu ganhava numa 18 edição Que cê deve ter demorado uns 18 meses Mas vou te falar uma caminhada Meu truta, você não me dá nenhum calo na mão Se você é o melhor daqui Prazer, eu sou o melhor de São Paulo Porque a minha caminhada não tem falha Mas quando cês viam eu subir aqui Falar pau no cu da Zio de alguma batalha Eu nunca fiz Ele falou pau no cu aqui na noite Não é rei, ele é zé Você falou pau no cu da batalha e tá aqui Quem fala o que quer, o que eu quer E eu falo que é zero Porque eu mando o tipo estar em meu parceiro Sem pensar em tomada, é dois a zero Aliás, é três a zero Porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero Porque eu sei que se eu espero Eu espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado E eu não prendo Se esse rap é um reino O plebeu acabou de chegar É, o plebeu acabou de chegar Eu era plebeu E depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara Quando eu seita no trono da noite Não vai ter abandona Cês entenderam? Toque a fita Porque esse cara caminhando É só tropeço O magrão da noite Aí vira passada O mágico da noite Vai te virar tua vez Mas como? Como que ele vira tua velha Se esse cara não é cria Todo sorte dele, ele copia Mano, puta que pariu, nego Como eu vou te faria Cê vim falar com o cria Que ele é bom Mas agora que ele é rei Mano, foda-se A monarquia Porque esse bagulho do povo Vai ganhar esse rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Realmente Viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro Era diferente Viva o Corinthians E também viva a Panera Viva a Panera Viva a Panera A minha foda O que é esse cara Tá funcionando Fala pra corretas do placar Ganhar mais sete noites Só tá comigo Ai? Não posso ganhar Mais sete noites É só com as sete edição Porque esse cara Passa e destacar Sete banhos Eu fiquei sem Tem se encolar, negão Ai ele quer pagar De fiel pra vão Mano, como que você É tão panela Tão ramela Eu cheguei lá, parceiro E amazei MC fraco que na frente amarela MC fraco que na frente amarela Só que você é nirelo Foi 3 na 0 Então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui Rima mais E o que lua Também rima mais que você Só pra gente rima Mais do que você Já era magrão Você perdeu parceiro E você nem se encolar Então vai ficar mais Porque você tá expulso Mas tá pro Rio de Janeiro Quem é você Pra me impulsar Vai ser o seu papel aqui É só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro Sim pai Eu tô lá E sexta-feira eu volto Pra poder te amassar aqui Ele tá Achando que ele é o bravo Ele quer mesmo vinga Vai ser um que lua Vai ser um que lua Vai ser um que lua Manda os versos bem da hora Diferentemente dessas merda Rima sua Rima sua Rima sua Rima de 3 Três, dois, dois, um Você perece Nego você tá ligado Eu chego tipo o Messi Essa daqui é a prova viva Que cê me ganhou na aldeia Mas quem afuera não esquece Só pra matar os famosos na norte Nego você se acostuma Esse cara é famoso na norte Mas outras batalhas Não tá ganhando porra nenhuma Eu tô ganhando, chutando de fato Quando o grego aqui Eu sei que não ganha Só vou cometer seu assassinato Até porque eu vi que ser não é bom E derro na sexta Eu tô tipo o Lebron Mas se você já ouviu Eu subi pra rapaziada Que eu te carreguei de seus maus Ué, se você já ouviu Mas não assume Se você já ouviu Se você já ouviu volume Sabe por que de mim Você não ganha Sabe que agora eu vou sem trume Mano, o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano É tipo o Benícius E os cara falar que é mentira Os cara falam que é mentira Só que o blecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até que o WM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM E só da próxima vez mano Não implora fit na minha DM Eu sou o cara confundido Eu falo demais Mas é suave Você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que você tiver meu currículo Você vira dono de qualquer empresa Eu não vou adiantar Muita batalha E comprar um carro Só que eu faço isso Eu falo Você pode bater Vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito Que eu tiver E no quesito título Currículo e história Você tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele Meu jurado Ainda bem Ainda bem Você é louco 3, 2, 1 3 votos Basque Basque 1 a 0 Maratá perdido Quem terminou começa E tudo que for A mão pra cima A mão pra cima família 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 Eu vou pro estúdio pro blackout, foi assim Ele me chamou porque não queria fazer o som ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim Aí eu passo que eu só tenho o flow, escreve umas barras pra mim Porque ele não se leva a cara As duas costuram aqui e lá em falha Porque você, na batalha e no som não é diferente Porque suas balas no drop e as minhas balas no pente E eu fico com o pente carregado É pra você ter colete que você vai ser amassado Você vai ser alvejado, porque você é um capaço E a bala voa no pote dos catch-ace de aço E hoje você já sabe que já perdeu Vai gingar no beat, só que se fondeu Porque bregatinho é muito ruim, ele não mata bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também O meu só tá tendido, só que rima cê não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito, pouco pra mim é 100 Abre Maria Eu tenho um peito de aço, demorou então pode crer Tenho um peito de oço, que é difícil de roer Falou do som, sem brincadeira Cê prefiro gravar comigo do que com o Rafa Moreira O pai, se eu faço a bala voa no pote dos catch-ace de aço Só que o bregatinho sabe que a bala voa já é filhento É só dele falar o bagulho, pai, tem o dom As barras não é quente, mas é impossível, não fala que tá bom Parado, e outra filha, vou te explicar Porque contra o bregatinho, eu sei que cê não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barrigas, voltei na DNA E se desse povo a mim O pai, é muito engraçado Se bato porque sabe que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas Hoje cê tomou um pau, engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual Sem rainha do chulala, sem cara do São Paulo Isso é só disciplina, cês tão ligado É troca-troca, como se fosse bala pelas rimas Não faz essa cara não, meu parceiro Se cê não entendeu, agora explico Ontem cê ganhou de mim palhaçada Hoje me vê queimando os seus ricos Aí, dá um mais pra mim Ontem eu ganhei de você e tinha jurado Então não vem aqui chorar o seu resultado Ele está relembrando do coro que foi passado Pelo visto, ontem à noite você dormiu magoado Se vai ao do cara deve ser roubado Porque toda sua zima é de frustrado E é por isso que você vai perder pra mim Porque todos os seus versos são maquiados Se ele perdeu pra você É porque ele não tá batido pra culpado E essa noite depois da morte na cesta Você vai dormir assustado Tá suave, parceiro, mas agora você vai ficar de lado Até porque você é a favorita e hoje você apanha pro Subestimado Cê falou de circo, que é uma depressora Na verdade você é o leão E hoje a Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora Não arruma nada que eu sou Júlio César Eu sou o imperador E eu escolho quem que começa essa conversa Você é uma gladiadora ou leoa Por isso agora você se fudeu Então me explica por que que sempre perde pra mim Seja na norte ou poliseu Sempre a mesma fita O papo falando que o índio daí foi roubado Me irrita Porque pra ele minha vitória não valia a todo custo Aprende, filho Não é só você que na vida vai vencer justo Aprenda, pai Eu que venço justo quando é rimando contigo É por isso que você vai tomar uma coça E não vai ter nenhum ombro amigo Demorou você é gladiadora Tá ligado que cê é pamonha Cê não aprendeu que quem toma na norte do colis Eu faço a vergonha Sou desse meu parceiro Por isso que agora na batida vai ser meu filho Se eu sou pamonha É porque não vai ser na rima Eu também te humilho Você é fraco E ficou engraçado Hoje o humilhado que tá sendo exaltado A iaia... Guardão, nós aí irmão Tu igual chamou eu no atreco o que cê conquistou Eu amo a sua casa porque a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado aí pra recibir Hoje a noite a janta nem na pronta A janta é na sua conta Você tá ligado pra nessa rima Mas se não for na conta do neguinho E aí gordinho, você vai fazer a pizza, sem madade, desse jeito, e eu não posso parar Hoje o pião vai ser no peri, na casa de três andares Como eu como pizza assim, eu já jancei o prago E com essa carne que eu tô vendo, eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo, porque você não é sujeito homem Se eu fosse comer sua mente, sobre mim eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri, vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que vira tininga, cê vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que cê não vai pisar lá, sem madade eu vou te explicar É melhor rimar bem, senão o bem bem no peito vai rolar Então demorou, quanto mais rimar que preste Antes de você descer era Itacoa, o garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe, porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na saconta, esqueceu de falar que é você que vai ser mastigado Esses cara que não entendeu, tá ligado que o quadro já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso, falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem, eu vou pagar a alimentação, pode deixar que eu faço Hoje vocês dois vai virar pizza, vou cortar os dois, vai ser em outro pedaço Oito pedaço, servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão, e não do rádio O barreto velho com as ideias que ele é o leão Tipo lá nas coricas de Narnia, só que sua rima é solto Se eu tô com o Mike na mão, eu vou pisotear o mufaz e o asa Vou dar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no peri, vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada de quebrada, vou pular com o estudo e vou fumar um zaza Ainda bem que vai ser no peri, que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itaquá, você ia ficar perdido na quebrada O argumento do tubarão A batalha não virou mais debate Virou batalha de autoafirmação Eu sou isso, eu sou aquilo Eu ganho aquilo, eu ganho aquilo, outro Você ganhou tudo isso, eu tô cagando Então vê se você ganha mais um pouco Porque pra mim é pouca bosta Você tá tomando uma resposta Ele fala que ele era a estação Que da loucura ele não gosta Mas eu gosto de uma loucura Eu garanto que hoje você treme Você já ouviu essa música do FBC? Meu pênis Meu pênis A sua prima ela quer meu pênis Ela gosta quando eu boto a caixa Cabela de quatro Ela gosta muito Ela engole até meu saco Sabe sua prima quer meu pênis Quando o cara é bom ele é original Quando o cara é ruim ele tenta fazer igual Cês já pegaram essa visão? Ó minha cópia mal feita Lugo, tubarão Cuco, tubarão Isso nós já tá vendo Eu sei que cê vai vir na loucura Então eu vou tá te respondendo Aê, JP Eu sei que recebe seu serviço Jogo sua prima na cama Porque eu gosto muito disso Você tá ligado Isso é uma aula fazendo O meu pensado Aí tubarão Você é todo louco Ó a picota do louco De verdade Cês saíram da casa E falam o que? Vou meter louco Vou meter a cor Um blazer E vou colocar o óculos pra jogo Papo retro beat Ó a versão lá de Austrália Do Sr. Smith Vem, vem, vem Vem, vem E mais em 3, 2, 1 Joga toda essa grana pro outro Eu não preciso disso O AJ não escova o dente Mal bafo de lixo Ele não tem casa Ele mora em um labirinto Eu chamei a prima dele Pra minha casa pegar meu pinto Ele quer chegar na batalha Rimar com meu rimo Mas além de ser um cara broxa Deu um cumpro primo Às vezes eu acho que o AJ Quer chupar meu pinto Ele adora uma orgia Vem e deu um cumpro a cinto É maralho É o trabalho Vem, vem 3, 2, 1 Tá ligado mano Eu quero que o seu otário corra Dá um pouco mais de bebida Aqui nessa porra Tu tá ligado Papo eu vou mandar pra tu Faz barulho Quem acha que a AJ Vai tomar no cu Eu sou MC fora da curva Hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça Que eu sou o padeiro Que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram Exageram na farinha Uou Eu levei o seu sonho ao forno Mas você se tornou um coxinha É por isso meu mano Que agora o assunto O cante aborda Sabe muito bem Que eu chego te empatando Como se estivesse nessas cordas Vou jogando como o Kambi Vou rimando como o Hank Você sabe muito bem Meu mano Que você já tá morrendo Contra o cante Você se quente Sabe muito bem Que nas batalhas de rima Eu tornei um discípulo E esses mesmos discípulos Fizeram hype mano Falando até os seus títulos Sinceramente meu mano Você sabe que isso é ideia burra Vou jogar outro garim Que eu vim só aqui Pra te dar uma surra De novo Essa sua ideia ruim Eu já confisto Sobre pai Vira o mycante Eu troco o disco Você também vai ter Eu sou massa Legal demais Sou igual massa De pau Me bate Que eu cresço mais Será que eu Vim aqui para bater Por isso Eu venho para amassar você Eu não sou padeiro Mas cada vez Que eu componho Todo mundo acha massa Eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente Eu faço assim Como padeiro Hoje você padece Puta vim É E como um doce Faço improvisação Eu sonho com rapadura É doce Não é mole não Um passo a frente Entro na sua mente Sem maldade Eu vou bater Sem pedir pra entrar Sai sem pedir desculpa Mano agora Você vai saber da multa Felizmente eu tô vendo Agora isso é uma surra dupla Vai tomando Isso é só pronta Valente Matando o aqui Cê não é bom MC Mano eu volto Como nas antigas Nós fazia aqui Com beatbox Só com a voz Eu provo Quem que é o verdadeiro MC Fraco volta Aparece Não adianta Pegar o beat Pra ser teste Sozinha Não vai ter O macho e preste Pode mandar risada E debochar Se ele sabe fazer o beat Mas você Sabe rimar? Não Eu sei bem o que acontece Ele cortou Então cê volta Um salve Agradece Engraçado cê falar Que ele faz o beatbox E eu rimo Então hoje cê aprende Com o menino Que a me expulsar Da praça Esse trono Não é seu Que a última vez aqui Cê era Que me convidou Então Tô vem querendo Dar essas carteiradas Porque senão Eu te vou te pegar Pra o areada Cê tá falando 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 Com quebrada Só que você Só ronca Rimar não Rimar nada Então não Vem falar Na orelha Do mano Se você quiser Eu vou estar Te refutando Aê parceiro Sabe proceder Eu puxo aquele beat Lá do bolo Do Dendê Ó Bolo do Dendê É ruim de Invadir Traz da sua prima Pra usufruir Porque do Dendê Você sabe Como é que é Ela dá checa Pra mim Ficar na ponta Do pé Que povo é essa Final voltei Falei que ia voltar Pego mano A minha cima E agora Eu vou largar Na sua lata E não adianta Disfarçar Não vai ter Bom de se fugir Agora é a hora Que eu vou te matar Negão Você sabe Que não vai ter ideia Mas já cedo Igual a sabe Mostrando pra você E pra plateia Que não cabe Os papos que foram colocados Aqui nos seus freestyle Anteriormente ou agora mesmo E você que sabe Daqui é pro jazigo Lá fora é meu amigo Aqui é adversário Não vai ser um inimigo Pra mim é só um otário Se eu sabe É só isso Vai ser o eu te mato E eu nem ligo Melhor não ligar Porque eu vou te matar Fala pra caralho Só que é bom você tentar Porque na tentativa Só que você vai ficar Ele falou Que lá fora A gente é amigo Só que aqui dentro Meu truta Você tá fudido Você já entendeu Por que eu no freestyle Senti com meu parça Andressão Silva O Spider Dou uma canelada Na sua cara E desbonto Porque o Vasco e o Maltar Eles são os mais mortos O bicho era do Sabota E ele é um otário Tem que matar aqui Ele aplaude adversário É bom você vai aplaudir Porque é aplaudindo O que você vai fazer aqui É, porque você veio pra aplaudir Eu vim pra rimar Eu vim pra taça E eu levantar Porque a sua rima Ela foi muito rasa Eu levanto a taça Jogador de Varser Bate palma, tio Eu vou matar o Jogão Bumbi Então, rapazadinho Foram exatamente 35 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreve no canal Ative o sininho E deixa o like Deixa os comentários O que você achou do vídeo O que achou do tema 35 minutos reagindo Agradeço cada um de vocês Tamo junto É nóis Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau